Bia, 16 anos, jogando pela primeira vez uma chave principal de WTA aqui no Brasil. Saiu hoje essa adversária no quali. O que você tem a dizer sobre essa adversária? Bom, a adversária é uma americana, ainda não conheço ela, não a vi jogar. E, bom, primeiro é dizer que eu tô muito feliz de estar recebendo esse convite, de poder estar jogando na chave, né, em casa, no Brasil, com a torcida. E é que eu tô muito bem preparada, venho treinando já desde a Federation Cup com as meninas, a gente vem fazendo trabalho específico com a Ri. Tô no calor de Santa Catarina já há umas três semanas, tô acostumando bastante, isso que é bastante importante, principalmente pegar essas europeias que estão tudo congelando lá nas indoor. Pô, e no terceiro set, né, você lembrar toda aquela energia, toda aquela força que você deu. E é isso aí, é cabeça pra frente, é tentar descansar hoje o máximo, tranquila, e pra amanhã eu sei que eu tô bem preparada pra jogar, e é isso. Até, e num torneio, nessas condições que você vem treinando e tudo, o que dá pra esperar dos jogos em si, das partidas contra tenistas que são, boa parte dos tenistas ali no top 100 e tudo, o que dá pra esperar desses jogos, o nível de jogo? É, aqui não tem jogo fácil, não tem menina ruim, todo mundo tá aqui por mérito, todo mundo tem ranking, tem bons resultados, já ganharam torneios com certeza, porque pra estar dentro desse torneio é um torneio forte, né, então eu acho que o jogo vem com, assim, com o game, com as condições da quadra, do dia, da menina, então eu acredito que vão ser bons jogos, são todos jogos duros, não tem nenhuma perdida, assim, e é isso, pra mim também, eu acho que a menina, eu tenho que entrar na quadra, claro, eu tenho que me impor, fazer meu jogo, mas, assim, com respeito, claro que dentro da quadra a gente tem aquele não respeito, mas é sempre um ponto, né, e é isso, acho que todas estão nessa... Agora, nessa semana, a Teliana Pereira constatou um resultado importante com a semifinal de Bogotá, vocês estiveram juntas na Fed Cup, o quanto que isso é importante pra vocês, tenistas brasileiras, que estão tentando trilhar esse mesmo caminho? É, eu a vi jogando na Federation Cup, a gente estava juntas, né, e, meu, o legal é, assim, eu ter visto ela, assim, com... Você vê ela diferente, ela traz uma energia pra gente, parece que chegou uma coisa boa pra gente, então, e é super legal, porque, pô, a gente vê que a Teliana, tudo que ela trabalhou, tudo que ela, pô, evoluiu, desde quando ela machucou, teve que operar, e deu errado, operou de novo, a gente vê que tem que ter essa persistência, que a gente pode aguentar, que, pô, é um exemplo de jogador, de atleta, né, e é trazer essas coisas boas, essa energia pra tentar tá junto, né, e torcer, e entrar nesse barco, pra ver se o Brasil desenrola um pouco, né, pra ver se a gente quebra esse tabu, esse top 100 logo, e vamos ver como é que vai as meninas também, a Paulinha evoluiu pra caramba, a Nanda, a Nanda quer exemplo melhor de persistência, de estar aí, pô, ela tem já 30 anos e tá jogando de igual com as meninas, e tem físico, vontade, nunca nada, assim, afastou ela, deixou ela do tênis, então, isso que é legal de ter esses exemplos, né. Tchau, tchau.